Amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. É uma alegria estar com você para juntos celebrarmos esta hora da misericórdia. É uma celebração, a celebração do ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que nos ensinou tudo o que pedir diz ao Pai, em meu nome Ele vou-lo concederá. Portanto, vamos juntos colocar nossas intenções e eu convido você, sim, você a mandar suas intenções. O que teu coração pede, o momento da vida que você está passando, a tribulação que está vivendo, as pessoas que se recomendaram as suas intenções, as pessoas que se fiaram na sua oração. Louvado seja Deus, porque se alguém pediu para você rezar, é porque viu em você uma pessoa de oração. Ligue 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Suas intenções serão colocadas agora, neste terço, amanhã e também missas, adorações e intercessões serão feitas na sua intenção. Vamos juntos, de joelho dobrado, coração contrito, nesta hora da misericórdia rezar o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó meu Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia. Neste texto das Santas Chagas, somos chamados a contemplar as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo e já, gozando dos frutos da redenção, contemplemos no primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Jesus rompe a morte, o sepulcro vazio. A morte foi vencida, o inimigo foi derrotado. A vitória é para aqueles que perseveram. Na madrugada do domingo, a pedra rolou. Jesus ressuscitou. Convido você, nesse momento, a oferecer esse primeiro mistério da hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas, pelos casais. Você é casado? Coloque o seu cônjuge. Rezemos pelos outros casais. Vamos juntos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Estamos celebrando a hora da misericórdia Celebrando com o Cristo vitorioso E nesse segundo mistério do terço da misericórdia Somos chamados a ter no horizonte da nossa fé Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos E manda-os jogar a rede do outro lado O primado de Pedro Senhor, mas nós pescamos a noite inteira Jogai a rede A pesca milagrosa Depois da ressurreição Quando Jesus manda Que nós saibamos obedecer Porque a missão é frutífera Contemplando o primado de Pedro Rezemos por todos aqueles Que perderam a alegria de viver Você está feliz? Você sente alegria? Sabe de alguém que está numa profunda tristeza? A alegria é um dos dons do Espírito Santo Dá-nos, Senhor, a alegria de viver Repita comigo Dá-me, Senhor, a alegria de viver Por mim, por você, por alguém Rezemos o segundo mistério Do terço das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas de Jesus Somos chamados a contemplar as Santas Chagas gloriosas Da vitória, da ressurreição E no terceiro mistério, contemplamos Jesus Pedro, Tu me amas, Senhor Tu sabes que eu Te amo Apacente as minhas ovelhas Mais uma vez, contemplemos Essa confiança, essa recolocação de Pedro na igreja Pedro, Tu me amas Pedro, Tu me amas E na terceira vez, Pedro diz o que deveríamos dizer Senhor, Tu sabes tudo Tu sabes que eu Te amo Senhor, Tu sabes de que posso o feito Tu sabes que eu Te amo Rezemos Na intenção da igreja em particular Rezemos esse terceiro mistério Do terço das Santas Chagas Pelo nosso Santo Padre, o Papa Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Mergulhar na misericórdia É sairmos refeitos em nossas forças Certos da vitória Nessa hora da misericórdia No terço das Santas Chagas Contemplemos as Chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo Colocando diante de nós, no horizonte da nossa fé Jesus elevado aos céus Jesus que volta ao Pai Eu vou para o Pai Vos preparar o lugar Na casa do meu Pai Tem muitas moradas E neste momento Jesus, ide Evangelizar Ide em missão Proclamai o Evangelho Nesse quarto mistério Da hora da misericórdia No terço das Santas Chagas Eu convido você Se por acaso você tem ansiedade Senhor, tire essa ansiedade Se você sabe de alguém Que está pedindo essa graça Reze por esta pessoa Tire a ansiedade de mim, Senhor Dá-me serenidade no viver Tire a ansiedade Coloque o seu nome O nome de alguém Que você quer rezar Esse quarto mistério Das Santas Chagas Na hora da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia Nessa hora que é presente de Deus Realizado em seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor, Salvador e Redentor Somos chamados A pedir a graça de viver os frutos da redenção Contemplemos Nesse quinto mistério Do Terço das Santas Chagas Na hora da misericórdia Jesus envia o Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre a igreja Sobre nós Vem Espírito Santo A primeira prece Coloque-se em oração Vem Espírito Santo Sobre o meu viver Vem Espírito Santo Dar unção A todos os que necessitam Dá unção A toda a humanidade E nessa efusão Do Espírito Santo Rezemos pela igreja Rezemos pela igreja A igreja particular Na sua cidade Diga o nome do padre Da sua paróquia O nome Da sua paróquia E a igreja No mundo inteiro Pelos missionários Os mártires de hoje Os evangelizadores de hoje Unção Do Espírito Santo Rezemos O quinto mistério Do texto das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas por hoje por hoje estamos terminando o terço da santa chagas mas eu convido você a sua vida seja colocada em oração aqui na hora da misericórdia no altar do sacrifício da eucaristia basta você tomar a iniciativa ligar 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 a como é bom saber que tem alguém que reza por nós todos os dias nós estamos aqui rezando a hora da misericórdia vamos concluir o terço da misericórdia de hoje o eterno pai e eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai e eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai e eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas amém querido o povo de Deus ainda nessa hora da misericórdia pedindo os frutos da redenção nós vamos continuar eu vou para o rápido intervalo e eu volto com testemunho partilha e a bênção para você e sua casa voltamos já o Ah, filho e filha, chegamos ao nono dia dessa novena que eu digo muitas graças foram derramadas, mas ainda o nono dia, Senhor, por tuas santas chagas, curai as enfermidades, por tuas santas chagas, curai os enfermos. Quando olhamos Jesus ressurrexo, ressuscitado, foi desejo dele de mostrar-se em poucas coisas materiais que ele carregou as santas chagas, para que lembremos as duas realidades de um mesmo fato. Chagas abertas, feridas, chagas abertas e vitoriosas, amém. Creia nisso, caramba, creia nisso, filho. Como o texto nos ensina, Marcos 5, 25, seguintes. Chegou uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos. Gastou tudo o que tinha. Em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele. Porque pensava, ainda que eu toque, só na roupa dele ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu no corpo que estava curada. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que havia acontecido. Então foi, caiu-se nos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher, minha filha, sua fé curou você. Vá em paz, fique curada desta doença. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Doze anos, Jesus, eu posso tocá-lo na Eucaristia diariamente. Perdoe minha falta de fé. Amém. Ela teve fé ao tocar no manto. Nós recebemos Jesus e não deixamos a eficácia da Eucaristia se manifestar em nós. Mas ainda, ainda é dono o dia. Dá tempo. Veja essa matéria. Quando São Simão Stock, em meio a uma tempestade de provações, recebeu a visita de Nossa Senhora, a humanidade teve mais uma prova do amor de Deus. A Virgem trouxe um presente valioso, o escapulário, como marca de salvação para o corpo e a alma, nesta vida e na vida eterna. A mãe amorosa é reconhecida com o título de Nossa Senhora do Carmo. Como madrinha da obra, evangelizar é preciso. Ela abençoa a todo o associado. E pede que sejamos missionários e levemos Jesus aonde formos. Faça um gesto concreto e indique novos associados. A cada indicado que passar a contribuir, você receberá um escapulário abençoado pelo Padre Reginaldo Manzotti. Ajude a evangelizar e a difundir a devoção ao escapulário. É lindo demais. Toca o sino e a corneta para a madrinha sacristão. Eu gosto demais de Nossa Senhora do Carmo, gente. E tenho o maior prazer de mandar um escapulário para você. Estava aqui o escapulário, mas não tem problema. Caiu lá, não tem problema não. Escapulário está garantido. Abençoado e vou enviar. Maria Severina da Silva Lima, Rio de Janeiro. Eliane Machado de Melo, Piratini, Rio Grande do Sul. Olha, manda, viu? Tem no site lá, a madrinha abençoa a obra. Manda novos associados. Ter imenso prazer em dividir com você a devoção que me sustenta e sustenta a obra. Nossa Senhora do Carmo. Filhos e filhas, escute esse testemunho. Escute. Queria deixar um testemunho muito importante na minha vida. Eu não quero deixar o nome da minha irmã para não comprometê-la. Mas eu tinha uma irmã que ela bebia muitos anos. Ela fazia coisas horríveis na rua. E eu vivi de joelho pedindo a Deus que libertasse ela. E Deus ajudou. E hoje ela só tem vitória. Conseguiu passar num concurso na prefeitura. Conseguiu abrir um restaurantezinho pra ela. Que faz algum trabalho manual que tá tendo só vitória. Eu quero agradecer a Deus. Entre tantas outras graças que eu tenho recebido. Padre Manzotti. Te admiro muito. Te respeito. E acima de tudo está me ensinando a ler a Bíblia. Meu nome é Petronilha. Sou uma associada. Um pouquinho só, Padre. Que eu contribuo. Mas sou muito grata, Senhor. Pelas orações e pelas forças que o Senhor nos dá, viu? Eu ouço pela Rádio América. Muito obrigada, Jesus. Eu que agradeço. Um pouquinho só, filho. O pouco com Deus é muito. Louvado seja o seu pouco que somado faz essa obra acontecer. Amém. Nono dia. Pelas santas chagas, curai os enfermos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas. O Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz. Para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste o vosso próprio corpo, os meus pecados. E de toda a humanidade, nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares. Protegendo-nos do mal. Traga a enfermidade. Mais do que nunca, coloque a mão sobre a enfermidade. Uma gota do sangue redentor de Jesus vai curar. Toma a posse dessa graça. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Antes da bênção, se você recebeu uma graça, testemunhe. Mas ainda é o nono dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoai a água, os enfermos, os remédios. Nas santas chagas de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, um novo novenário. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.